Galera, se tem uma pergunta que eu me faço há 20 anos, é por que Harry Potter dá tão certo? O que é que existe nesse raio desse livro, nesse raio desse universo que faz a gente querer tanto fazer parte dele? Que faz a gente querer tanto que ele fosse real? E que chegasse uma coruja aqui do nada e jogasse uma carta pra mim dizendo Arthur, você é um bruxo, bem-vindo a Hogwarts! Sendo assim, hoje eu listei 10 motivos pelos quais todo mundo quer fazer parte de Harry Potter. São as coisas que, por causa dessas coisas, a gente fala, meu, eu queria tá aí, velho, eu queria viver isso, eu queria fazer isso. Então é o seguinte, meu nome é Arthur Vianni, bora falar de Harry Potter hoje. Já vou pedir pra você deixar o like diagonal. Não existe like diagonal, mas é isso aí. Porque eu sei que você tá com a gente, eu sei que você dá uma moral pro canal, não dá não? Então deixa o like aí pro vídeo ser recomendado aí pra mais pessoas. Se você quer fazer parte da família, se você quer tá recebendo os meus vídeos, se inscreve e ativa o sininho também. Vai fazer muito bem pra mim. E se já chegou junto, bora! E o motivo número 1 é Todo mundo quer ir pra Hogwarts. Eu comecei com esse porque esse é o mais óbvio de todos, né? Quando a gente assiste o filme pela primeira vez, é impossível a gente não se imaginar ali no Beco Diagonal, descobrindo tudo aquilo junto com o Harry pela primeira vez. E eu digo isso não só pela primeira vez, viu? Porque toda vez que eu assisto o Harry Potter e a Pedra Filosofal, eles chegam no Beco Diagonal e eu fico, meu Deus, como eu queria ir nesse lugar. Mas de verdade! Tem, por exemplo, a varinha. A varinha que aqui no universo de Harry Potter tem um peso gigante, né? Quem às vezes sabe que a varinha é uma arma, né? E ela em si canaliza a magia, a mágica que existe dentro do bruxo. Por isso é que existem trouxas e bruxos. E os trouxas, na verdade, eles não são trouxas aqui no Brasil. Aqui no Brasil é meio ó, né? Porque essa tradução ficou meio... Eu adoro a tradução de Harry Potter, mas algumas coisinhas me pegam. Tipo, trouxa. Tipo, poderiam ter colocado um outro nome. Porque aqui existe a gíria... Não sei se é regional ou se é nacional a gíria, mas a gente aqui em São Paulo às vezes fala bem assim... Mano, você foi mó trouxa, velho. Você foi mó trouxa com a menina. E aí, tipo, no universo de Harry Potter, quando a gente fala bem assim... Você foi mó trouxa, na verdade, você é... Na verdade, a gente não fala... A gente não fala você foi mó trouxa, né? A gente fala, você é um trouxa. Que é bruxo, que é não bruxo, né? Mas, enfim, ser ali escolhido pela varinha e imaginar as potencialidades do que é que vai poder ser feito com aquela varinha. Porque eu sou do tipo que eu já tô pensando assim... Mano, será que eu vou conseguir enfeitiçar minha louça pra ela se lavar sozinha? Ou fazer com que a casa fique sempre limpa? Que é loucura, né? A gente que mora sozinho, a gente começa a querer ter magia pra essas coisas simples, é babado. De longe, a gente vê ali também a vassoura mágica. O que também dá pra gente um presente tipo... Mano, vassoura, velho. Eles voam. Eles voam. Mas, eu vou comentar mais pra frente porque é óbvio que essa é uma das dez colocações aí de porquê a gente quer fazer parte do universo de Harry Potter, né? Então segura que eu vou comentar sobre a vassoura. Bom, o Beco Diagonal em si, ele incita na gente essa sensação de várias coisas a serem exploradas, a serem descobertas no universo mágico de Harry Potter, né? Porque são tantas lojas, são tantos lugares que dá pra entrar ali. Enfim, é uma vontade de existir, de aquilo ser de verdade, pra gente poder estar ali explorando cada lojinha, cada lugarzinho, falando Meu Deus, e é tudo isso que eu posso fazer? É muito legal, velho. Motivo número dois, a plataforma 934, que é ali a representação de liberdade. Fala sério. O lugar, a ideia toda, mexe profundamente com a gente porque é ali que os jovenzinhos e até os adolescentes dão tchau pro papai e pra mamãe. Procuram o vagão, sentam ali ao lado dos seus amigos ou dos seus novos amigos, no caso, como é o Harry Potter, né? Que conhece ali o Rony Weasley e depois a Hermione Granger. E partem rumo a Hogwarts. E por mais que lá em Hogwarts eles sejam assistidos por adultos, né, existam adultos, afinal de contas é uma escola, assim, uma profunda sensação de liberdade e dependência que dá na gente, da gente chegar e, porra, é o chapéu seletor, depois as casas, depois vamos conhecer os dormitórios, e é você por você mesmo. Encontre as salas das aulas de magia, inclusive, no primeiro Harry Potter, ele se atrasa pra aula da Minerva e no livro explica que eles se perderam real no castelo. Porque as escadas mudam, tem todo aquele rolê, né? Que eu também vou comentar mais pra frente, tá encaixado em um dos motivos. A plataforma 934 e a liberdade é o segundo motivo. E Hogwarts chama a gente pro terceiro motivo, que é a própria escola de magia, o próprio castelo de Hogwarts. A própria ideia de escola de magia e bruxaria. Porque imagina você se descobrir um bruxo em um universo tão fantástico quanto o de Harry Potter, e ir pra uma escola, mas não pra aprender equação de terceiro grau. Mas você vai aprender poções, defesa contra as artes das trevas, transfiguração, adivinhação, trato das criaturas mágicas, descobrir que tipos de criaturas existem nesse universo. Tipo, pensar, velho, o que será? Que não é paz, não é pombo que a gente encontra na praça da... Desculpa, me enrolei um pouquinho. Não é pombo que a gente encontra na praça da Sé, sabe? Tipo, é, sei lá, um hipogrifo, velho. É um unicórnio, é uma fênix. Tudo isso engloba ali estar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. É o terceiro motivo, com certeza, da gente querer fazer parte desse universo, da gente querer que esse universo exista. Quarto motivo, a aula de voo na vassoura. E a grande pergunta é, quem é a Amanda? É a pergunta que nós fãs de Harry Potter e os Potterheads... Eu tenho a medo de me considerar Potterhead, porque eu não sei se eu conheço tanto sobre o universo. Eu já assisti os filmes 500 milhões de vezes, mas eu não sei se eu conheço tanto, né? Então eu me considero um grande fã de Harry Potter, mas Potterhead ainda não, eu acho. E é isso aí, a aula de voo. Comenta aí se seria ou não seria uma das aulas mais esperadas por você, se você fosse chamado pra fazer parte do universo de Harry Potter, pra ir pra Hogwarts, pra ser um aluno de Hogwarts. E a aula de voo me chama, obviamente, pro motivo número 5 de querer fazer parte aí do universo. Vou dar um tempinho pra vocês adivinharem qual é, porque não é fácil. Quer dizer, não é difícil, né? Quadribol! Olha, eu vou falar, galera, eu nunca fui fã de futebol. Também nunca fui fã de handball. Que é, eu acho que o que mais se aproxima ali do quadribol é o handball, porque eles usam as mãos e tudo e tal. No máximo, eu curto um vôlei aí. Mas quadribol é fantástico. É o esporte que eu acho, eu acho que é comum a todo mundo gostar. Até porque quando você vê a formação dos times, os times tem homens e mulheres, né? Meninos e meninas. O que não acontece, eu acho que em nenhum esporte aqui no mundo real, né? Tipo, sempre tem o time masculino e o time feminino, não tem o time misto. Eu, pelo menos, nunca vi o time misto oficialmente. E a ideia toda do quadribol é muito boa, né? De ter os apanhadores, os goleiros, que tem um goleiro também, né? Enfim, caçar ali o pomo de ouro. Tem que ter aquela agilidade de ir atrás. Se você conseguir, você encerra o jogo. Inclusive, no livro, se eu não me engano, Potterheads, me corrijam se eu estiver errado. Mas no livro, se eu não me engano, tem uma parte que eles citam, que tem um jogo que durou quase uma semana, ou foi um mês, não lembro. Porque os caras não conseguiam pegar o pomo de ouro e eles não podem parar o jogo. Tipo, tem um lance meio assim, né? O quadribol ali não pode ser cancelado. Existe uma regra dessas, não existe? Comenta aí se tá certo. Vou fixar esse comentário, hein? Quem conseguiu me responder, se eu vou fixar. Enfim, a paciência que eu não tenho pra futebol, por exemplo, eu teria com certeza pra assistir qualquer jogo de quadribol. Seja no campinho aqui da esquina ou a Copa Mundial de Quadribol, que eu acho maravilhoso, eu acho um close aquilo, fora de série. Motivo número 6. Agora é um motivo muito pessoal meu. Os doces. Eu não sei vocês, mas quando a gente vê a mulher passando no vagão com os doces lá, a velhinha, e aí tipo, ela oferece o Harry Potter e fica com todos. Ele come, inclusive, um bagulho que ele quebra assim. E pra mim é que ela é um torro de chocolate, assim, uma bitela de chocolate. Eu acho, pelo menos, que é. Coisa assim, mas eu acho que não é também, né? Porque são doces mágicos. E eu pergunto pra vocês, me fala quem de vocês nunca quis experimentar um autêntico feijãozinho de todos os sabores? Porque eu sei que tem lá no Parque de Harry Potter, eu inclusive já comi, porque eu tenho um amigo que já foi, e ele trouxe, e ele deu pra gente um saco de feijãozinho de todos os sabores e a gente comeu, de sabão, de vômito. É muito ruim, inclusive, os que imitam outros gostos. O que imita o gosto de grama é impressionante. Mas quem nunca quis comer o autêntico mesmo? Quem nunca quis um sapo de chocolate? Inclusive, me digam, um sapo de chocolate, não dá pra comer o sapo? Toda vez o sapo tá vivo lá dentro do babadinho, toda vez ele pula e sai, voada? Porque eu fico imaginando que aquilo lá deve ser uma magia, mas não é um sapo de verdade. Se eu comer, é de chocolate, né? Mesmo assim, a ideia é estranha, porque parece que o negócio tá vivo, né? É esquisito. Tomar o famoso suco de abóbora, que eles falam tanto que é uma delícia, né? O suco de abóbora. E a cerveja manteigada. Motivo número 7, explorar o castelo de Hogwarts. Aí eu tô falando de ir em cada lugarzinho, ir em cada cantinho, olhar cada estátua, entrar em cada hall, ir sozinho, tipo, na quadra, e ver a quadra, você fica olhando a quadra e fala assim, hum, legal aqui, hein? Essa estrutura é bacana. Gente, dá um giro, dá uma volta. Eu ia amar, me comenta aí se é só eu que ia amar explorar Hogwarts, assim, ver cada canto do castelo. Eu sei que não tem como entrar no dormitório das outras casas, né? O Harry faz isso na Câmara Secreta, mas eu ia amar, estourar até mesmo o dormitório da casa que eu pertencesse, que eu acredito que seria ou Lufa-Lufa ou Corvinal. E eu ia ficar muito... Gente, agora uma pergunta. Será que bicha... Eu, no caso, eu sou gay, né? Eu sou bicha. Será que eu ia conseguir subir no dormitório das meninas? Porque eu sou bicha. Aí eu ia ter minhas amigas, eu ia falar assim, amigas, vamos lá no dormitório, vamos fazer trança uma na outra, vamos fazer umas magias de unha de gel, será que tem alguma coisa assim? Vamos ver como é que a gente fica montada de drag, bruxas drags. Aí eu não ia poder ir no dormitório, será que não? Eu fico com essa dúvida. Motivo número 8, aparatar. Aí eu vou dizer, de novo, quem não ia sonhar em aparatar? Tipo assim, eu tô aqui e eu preciso ir na casa dos meus pais, falar um negócio pra eles lá, eu aparato lá na casa dos meus pais, dentro da casa dos meus pais. Ou eu tô aqui, o filme começa daqui cinco minutos, eu aparato, apareço lá, sei lá, no banheiro, porque também você não pode aparatar em qualquer lugar, né? Tratando-se do universo dos trouxas, né? Do pessoal que é normal, você não pode simplesmente aparatar do nada no McDonald's, o pessoal vai, né? Vai falar, oxe, de onde você saiu? Mas eu ia amar aparatar, sumir, aparecer num lugar que eu tenho que estar, meu Deus, que sonho! Motivo número 9, ter uma barraca de camping igual a dos Weasley. Quem se lembra, na Copa Quadribol, quando eles entram, uma barraca que eles entram, e é tipo uma casa enorme. E tipo, a maneira que a direção de arte montou aquilo, como é aconchegante. Você pensa, mano, fecha isso aí, e olha só, tem uns quartos, tem uma cozinha, tem uma sala, tem um sofá, tem tudo. Toda vez que eu assisto, eu penso, meu Deus, que sonho seria você montar uma barraquinha em qualquer lugar, e falar bem assim, mano, vou viajar ao Brasil. O que é que eu faço? Chego num lugar, arbo uma barraca de camping, maravilhosa, com feitiço de extensão, e lá dentro tá minha casa. Imagina que sonho! E motivo número 10, o décimo motivo que me faria querer muito fazer parte do universo de Harry Potter, se você tá gostando do vídeo, deixa o like, hein? Vou falar assim do nada, que aí você... Deixa o like, clica aí agora. Pô, like, legal, gostei desse moleque falando. Ajuda pra caramba, hein? E vamos lá, o Torneio Tribruxo. No quarto filme da saga, a gente é apresentado a esse torneio, e eu vou falar pra vocês que eu sou apaixonado pelo quarto filme, eu acho que é o meu preferido, principalmente por causa do Torneio Tribruxo. É claro que quando a gente lê o livro, o torneio é muito mais louco assim. Inclusive, Porterheads, me respondam, quem tá de fora, tá conseguindo acompanhar o que acontece dentro do labirinto? Que eu me lembro, eu não sei se a minha memória tá muito louca, tá adulterando as coisas, mas que eu me lembro, tem um telão que as pessoas conseguem, que fica transmitindo ali umas imagens do que é que tá acontecendo dentro do labirinto, não tem? Ou eu tô muito louco? Comenta aí embaixo. O Torneio Tribruxo seria, é claro que eu não ia me inscrever, porque eu sou cagão pra essas coisas, o pessoal falou bem assim, ah, não sei, ah, muito legal ali, mas olha, tomar cuidado, acabou, falou pra mim tomar cuidado, ah, põe um negócio pra esquentar ali no micro-ondas, ó, mas tomar cuidado, acabou, falou tomar cuidado, eu não vou chegar perto do micro-ondas mais, então assim, eu não ia me inscrever, mas que eu ia gostar de estar, de participar, de fazer a cheerleader, a líder de torcida ali, sabe? Ir nas escolas ao redor do mundo, conhecer as escolas e tudo e tal, mano, perfexos, eu ia amar. E agora me fala você, se esses 10 motivos, seriam seus 10 motivos, se existe um outro motivo, que eu não citei aqui, que seria o seu motivo pessoal, pra querer fazer parte do universo de Harry Potter, comenta aí embaixo, que eu vou estar dando like, eu vou estar dando um coraçãozinho, eu vou estar comentando todos eles, bora bater um papo sobre isso, porque eu amo. Não esquece o like mais uma vez, aquela terceira vez maroto, só pra vocês não esquecerem. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho, pra receber os videozinhos, que vai sair mais um essa semana, e tem vídeos aqui do lado, ó, clica, vem se divertir, que tá tudo de bom. Um beijo, e até o próximo vídeo.